Antônio Lopes do Santos Júnior, mais conhecido como Júnior Lopes, é o novo técnico do Ipatinga, né? Segundo a assessoria do time, ele já comanda o treinamento do Tigre essa terça-feira, né? Novidade para o Tigre de Aço aí, né Gisele? Pois é, Nico, desde o início do Campeonato Mineiro, o Ipatinga não está fazendo uma boa campanha, tendo aí duas derrotas e uma vitória, uma dessas derrotas ainda foi de goleada para o América e a diretoria do clube se reuniu no último fim de semana, né? Após uma partida ali muito complicada contra o Pousa Alegre e decidiu então fazer a substituição do técnico Carlos Pimentel. No lugar dele entra então o Júnior Lopes, que iniciou a carreira como técnico auxiliar no Botafogo em 96 e acumula passagens também pelo Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Goiás, Atlético Paranaense e Vasco da Gama exercendo várias funções nesses clubes. Ele chegou na noite dessa segunda-feira e já na manhã dessa terça-feira ele participou ali de um treinamento, na verdade mais uma apresentação com os jogadores. Esse treinamento foi fechado à imprensa, né? Porque é o primeiro contato ali do novo treinador com os atletas e hoje à tarde ele vai conceder uma coletiva à imprensa onde é esperado aí, né, Nico? A gente vai ver o que o técnico vai falar. Isso porque na quinta-feira o Ipatinga já enfrenta o Vila Nova na quarta rodada do Campeonato Mineiro. Expectativas estão sendo criadas, Nico. Volto com você. É, e eu tô credenciado aí, Gisele, pros Jogos do Tigre aí, viu? É, em breve a gente vai se encontrar aí. O Democrata e Ipatinga, Ipatinga e Democrata, né? Também, quem sabe eu consiga ir lá, vai ser num sábado.